Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Hoje, nós vamos fazer mais uma peça fácil, com modelagem super fácil pra você fazer aí na sua casa. Aqui, eu vou utilizar uma folha de papel A4, essa folha que já está usada, mas como eu gosto de reaproveitar tudo... Então, nós iremos utilizar ela assim mesmo. A folha tem a medida de 29,5 por 21. Vou tirar 4,5 centímetros aqui na parte de cima. Tirar aqui 4,5 de um lado. Vou marcar aqui 10,5 centímetros de um lado. E vou ligar daqui até em cima. Desse ponto até a quina. Esse é o nosso molde. Nós vamos cortar uma vez no tecido principal estruturado e uma vez no tecido de forro. Aqui, eu já estou com o meu tecido principal cortado e meu tecido de forro também. Aqui, estou utilizando a sarja impermeável no tecido principal e o tricoline no tecido de forro. Mas, você pode utilizar qualquer material. Lembrando que uma coisa importante, na hora que você for cortar o seu tecido de forro, cortar espelhado. Colocar estampa com estampa pra parte maior e a menor ficar encontrando. Porque, senão, vai dar errado, tá? Então, sempre lembra que se você cortou a parte alta aqui do tecido principal pro lado esquerdo, pro lado direito... As duas estampas olhando pra você de frente, pra você, tem que estar do lado oposto. Pra na hora que elas se encontrarem, ficar casado. Senão, não vai casar, tá? Eu vou estruturar a minha peça no tecido principal. Aqui, eu estou utilizando nylon acoplado, que é esse material fininho. É uma espuma paque de três milímetros, mais uma camada de tafetá. Vou posicionar aqui em cima e costurar. Como ele não tem resina, né? Não adianta aqui passar, que ele não vai aderir. Então, eu tenho que costurar a minha peça nele pra ela ficar firme. Vou alfinetar pra não sair do lugar e vamos levar na máquina pra costurar aí tudo. Aí, depois, eu venho refilando, cortando os excessos aqui do meu nylon acoplado. Todos esses materiais que eu estou utilizando são aqui da lojinha do Canal da Rosa. Então, você encontra o nylon acoplado, essa sarja impermeável, o tricoline, zíper, cursores. Você encontra tudo aqui na lojinha do Canal da Rosa. Pra fazer a peça de hoje, nós iremos utilizar a 1522PG da Janome. Essa máquina, ela é simplesmente maravilhosa. Essa é a minha queridinha. Ela possui 22 pontos decorativos, um amplo espaço pra trabalhar, tem caseador automático, tem seletor de tecidos, por exemplo, tecido mais fino, médio, grosso. É uma máquina simplesmente perfeita. Essa é a que eu mais gosto, é o meu xodó. Você encontra todas elas lá no site da Janome, que é janome.com.br. E o cupom de desconto tem também. O cupom de desconto é Canal da Rosa. Ele te dá 5% de desconto em tudo que tem lá no site. É só você correr lá no site, esse que está aparecendo aqui na tela. E na hora de fechar o seu pedido, coloque o cupom de desconto CANALDAROSA, que você já vai garantir o seu desconto na compra de máquina de costura, máquina de bordar, acessórios, você garante desconto em tudo. Vamos passar a linha aqui. Passar a linha também é super fácil. Uma coisa que eu gosto muito nessa máquina, que é isso aqui, olha. Você levanta, né? Gira aqui no volante, levantando a sua agulha ao máximo. Deixa eu até aproximar, que isso aqui vale a pena ser mostrado. Aqui, ó. Levanta a sua agulha ao máximo. Levantou, abaixa isso aqui, gira pra frente. Encosta aqui, olha. E dá um toquezinho pra frente. Pronto, já passou a linha aqui na sua agulha. Olha que máximo. Isso aqui é uma das funcionalidades dela que eu gosto bastante. Tem várias funções, mas eu gosto bastante porque eu, como tenho problema de visão, e às vezes costura à noite, então fica difícil pra passar a linha na agulha. E com esse passador de linha aqui, ajuda bastante. Vamos costurar. Vamos solucionar o nosso tecido. E vai cortar a linha aqui na lateral. Agora, vou cortar o excesso de material. Então, aqui pra estruturar com nylon acoplado, com feltro, com retalhos de jeans, é sempre da mesma forma. A gente precisa costurar a peça toda e depois acertar. Agora, caso você vá utilizar a manta térmica, a manta resinada ou a entretela, é só levar lá no ferro e passar que já está aderido o seu estruturador. Agora, nesse caso, aqui que eu estou fazendo hoje, não. Tem que costurar mesmo. Agora, nós vamos pregar o zíper. O zíper, você vai medir essa parte aqui na diagonal. O meu ficou com 24 centímetros. Caso você queira fazer essa peça em outro tamanho, basta você medir essa parte aqui na hora de cortar o seu zíper. Aqui, estou utilizando o zíper em metro, então, cortei ele um pouquinho maior pra ficar mais fácil na hora de montar. Vou posicionar dessa forma e vou costurar. Lembrando sempre de dar retrocesso no início e no final de cada costura. Vou posicionar agora o meu tecido de forro. Já tem ideia do que pode ser essa peça de hoje? Deixe aqui nos comentários. Essa costura aqui, ó, onde tem o retrocesso, onde eu costurei agora. Aqui, eu vou deslocar minha agulha pra esquerda. Só que nessa máquina aqui, já tem o ponto A e B. Então, a gente só posiciona a agulha nesse último seletor. Vou girar ele aqui até o zero. Que aí, aqui, ela deslocou totalmente pra esquerda. Tá? Aqui, ó, onde é que tá minha agulha. Tá bem no finalzinho. Porque assim, na hora que eu costurar, a margem de costura já muda. Então, a costura já vai ficar mais próxima do meu zíper. Aqui, ó, isso costurando com o calcador, encostando aqui na cremalheira do meu zíper. Veja só a distância, a diferença. Agora, eu volto ao normal. Olha lá, aqui, ó. Aqui, a gente mexe. Voltei com ela pro centro, normal. Vamos rebater essa costura. Só alfinetar aqui, pra ele ficar bem esticadinho na hora que eu for costurar. E aqui, já estamos a poucas costuras do final da nossa peça. Especificamente, a três costuras do final. Vamos até contar quantas costuras. Vamos aqui, uma costura. Então, dá o retrocesso. Vou até aumentar o tamanho do meu ponto. Coloquei o ponto no tamanho número quatro. Já vou prender esse tecido junto com o tecido de fogo. Essa daqui foi uma costura, né? Vamos contar. Então, agora só tem mais duas costuras pra finalizar a nossa peça. Já tem ideia do que é essa peça de hoje? Comenta aqui. Lembrando que todos esses materiais, esse tecido com essas estampas, isso aqui é uma sagem impermeável, tem várias estampas lindas aqui. Vou destacar meu zíper, que eu vou separar um lado do outro. Que eu vou fazer isso aqui, ó, pra alinhar. Vou prender. Essa peça, gente, ela é simplesmente magnífica. Porque você pode utilizar ela de várias formas. E ela é super fácil de fazer. Coloquei dessa forma pra facilitar, pra marcar, pra colocar meu cursor. Eu gosto de cortar um pedacinho da cremalheira aqui do lado direito. E venho e passo aqui do lado esquerdo. Eu sempre começo aqui pelo lado esquerdo. Tem várias formas de montar o zíper, né? Cada um monta de um jeito. Aqui, ó. Aí, quando tá chegando nessa parte que eu cortei, aqui a cremalheira, tá alinhado, né? Aí, eu vou encaixar ela aqui dentro. Encaixei, aí eu só seguro. Pronto, tá montado. Agora, eu vou passar uma costura, um pêssego ponto. Dando a volta aqui. Falei que só faltavam duas costuras, né? Vamos pra uma costura aqui agora. Fazer uma. Desse lado aqui mesmo, tá? Lado direito. Meio pezinho de máquina é a margem da nossa costura. Então, eu vou dar um retrocesso aqui em cima do zíper. Pra ele ficar bem reforçado. Chegando aqui no final, vou virar. Outro retrocesso. Agora, nós vamos refilar, cortar todos os excessos. Se ficou sobrando um pedacinho ou mais de fogo, alguma coisa, você vem cortando. Corta o excesso de zíper. Aqui, ó, no cantinho, você corta na diagonal pra não ficar grosso na hora que você desvirar. Agora, nós vamos abrir. Desvirar a nossa peça. Segura aqui no zíper pra ele não sair do lugar. Fica mais fácil. Agora, só falta uma costura pra terminar a nossa peça. Conhece a técnica da costura francesa? Diferente da costura inglesa. Aqui, ó. Segura no cantinho, empurra. Vamos finalizar ela aqui com essa técnica. Vou empurrar. Vem. Então, essa costura, ela vai passar de onde o tecido está. Então, aqui já vai ser um pezinho de máquina. Dá um retrocesso e vem costurando. Para aqui com a agulha pra baixo e segue a costura. Já certifica que tá tudo bem certinho, esticadinho. E segue costurando. Veja só. Aqui está a costura. Meio centímetro, tá? Um pouco mais de meio centímetro. Vamos cortar os excessos. Agora, podemos desvirar a nossa peça. E aí, já sabe que peça que é? Pra que que serve essa peça de hoje? Deixa aí nos comentários. Vamos ver quem vai ser o primeiro ou a primeira a acertar na resposta. Quem será que vai acertar essa resposta aqui, hein? Vou utilizar aqui uma agulha de tricô pra me ajudar a empurrar. Este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Veja só que peça mais linda. Aqui eu coloquei a minha etiqueta agora, que ela é pregada à mão. Então, eu posso pregar ela depois de pronto. Inclusive, se você ainda não tem a sua, me chama aqui nesse WhatsApp que nós fazemos pra você. Veja só, acertou quem falou que é um porta-óculos. Que você pode utilizar como porta-óculos de sol, como porta-óculos de grau. Veja só que peça mais linda e útil. Extremamente útil pra quem utiliza óculos. Gosta de deixar bem guardado. Veja só que peça mais fácil de fazer e super útil. Se você quiser, você pode adaptá-la também pra porta-celular. Utilizando este mesmo modelo. Este mesmo modelo aqui de peça que nós fizemos agora. Você pode fazer ele também pra porta-celular. Aqui, se eu for colocar meu celular, ele vai entrar apertado, né? Então, ele não vai caber. Você pode aumentar na medida. Na altura, ele pode permanecer o mesmo, tá? Pode permanecer na mesma altura. Agora, na largura, 26. Em vez de 21, você pode colocar ele aqui com 26. Que aí, na hora que ele dobrar, né? Vai tirar dois centímetros das costuras, ele vai ficar aqui. Então, na hora que você colocar o seu celular, ele vai entrar com folga. Só pra você saber, se quiser aumentar a medida pra porta-celular, você já sabe o quanto que tem que aumentar. Só você acrescentar mais cinco centímetros. Veja só. Que peça ótima. Sempre me pedem sugestão de preço de venda. Rossi, de quanto que eu posso vender essa peça? E eu sempre digo, né? O valor varia de acordo com o valor do seu material, da sua hora trabalhada. O tempo que você gastou pra fazer a sua peça. Então, você vai precisar calcular tudo isso. A minha sugestão de preço de venda dessa peça aqui é entre R$ 25,00 e R$ 39,90. A partir de R$ 25,00, já pode vender uma peça dessa. Mas, é claro que tudo vai variar de acordo com o preço do seu material e o valor da sua hora trabalhada. Lembrando que todos esses materiais você encontra aqui na lojinha do Canal da Rosa. Se caso você precise, entre em contato por este WhatsApp que eu terei o maior prazer em te atender. Se você gostou dessa máquina maravilhosa que nós utilizamos pra fazer essa peça, você encontra ela lá no site da Janome, que é janome.com.br e tem cupom de desconto. O cupom de desconto é Canal da Rosa. Essa cor aqui, ela é simplesmente maravilhosa. É a edição de aniversário de 100 anos da Janome. E ela veio rosinha desse jeito, rosa e branca. Então, por isso que eu digo que essa daqui é a minha xodózinha. Gosto muito dessa máquina. Uma máquina perfeita pra todos os trabalhos. Tem vídeo aqui no canal mostrando ela, mostrando todas as funcionalidades, fazendo peça, fazendo calça, blusa. Dá pra fazer de tudo nessa máquina aqui. A minha eu personalizei ela com uma florzinha de fuchico pra dar mais beleza. Mas apesar do que ela já é linda, né? Então, se você precisar de uma máquina, entra lá no site da Janome, janome.com.br e utiliza meu cupom de desconto pra garantir o seu desconto. Uma coisa que eu sempre falo, vai comprar a máquina, já compra alguns calcadores que nós utilizamos mais. Como, por exemplo, o calcador ultra deslizante. Deixa eu abrir. Olha só que legal, ela tem esse compartimento aqui pra você guardar as coisas dela. Esse calcador aqui, olha, é um dos que eu mais utilizo. Calcador ultra deslizante. Calcador excelente pra gente costurar as peças sintéticas, esses plásticos. Então, ajuda muito. É sempre bom. Esse daqui já vem nela, que é o caseador pra fazer casa de botão. Ele faz a casa automaticamente. Só você colocar o botão aqui, encaixar essa peça e posicionar aqui, olha, no seletor de casa. Coloca. E ela vai fazer tudo sozinha. Só você acelerar, né? Pisar lá no pedal, acelerar. Que ela vai costurar pra frente, pra trás. Ela vai fazer tudo sozinha. Só vai parar de acelerar na hora que ela terminar a casa. Só você segurar o tecido que ela leva pra frente, pra trás. Você não precisa mudar mais nada. Por isso que eu gosto muito dessa máquina aqui. Ela é bem completa. Apesar de ser uma máquina doméstica, ela é forte e bem completa. Espero que você tenha gostado da nossa peça de hoje. Se você gostou, já deixa aqui o seu joinha. E eu te espero amanhã, às 18 horas e 18 minutos, pra mais um passo a passo. Eu vou deixar agora uma sugestão de aula pra você assistir agora.